Por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Ascender de Primal Calls E hoje, galera, finalmente, finalmente mesmo Vamos amar o nosso primeiro bicho da nossa classe Shadow Da nova classe Shadow, né, cara? Saiu aí, galera, e a gente vai domar E cês viram aqui no cantinho, cara, já apareceu um negócio Grande quem que tá aí, véi? Quanto tempo, véi? Sou grande mesmo, ó, ó, ó Nossa, que peru grande, cara Ó lá Tá pequenininho Caraca Ó aí, véi, ó, calma aí, cê, calma aí, fique agachado Aí, cara, gente, nossa, quase meu tamanho, véi Caraca, galera Velho, hoje, acabou de sair a atualização, galera Que adicionou os Shadows Aqui no jogo, não só os Shadows, como o Demonic Eu vou até ver aqui, cara, nas Kibbles Calma aí Aqui, galera É, Beta, é, Beta não, já tinha É, Mythic, Legendary, Demonic e Shadow, cara Adicionou essas classes novas aí Quatro classes novas Muito louco, cara Muito top, galera E um monte de bicho aí, cara Absurdo Absurdo mesmo E aí, King, consegue dar um spoiler aí? Olha só, cara O King já jogou aqui Olha a Joanete do King, cara A Joanete, cara Olha o bicho, cara Velho, muito bonito Hoje a gente vai tomar um Shadow também, galera É, o Creeper Tá fazendo uma live aí, galera Essa base tem uma história O Vagani tá fazendo uma live E me duvidaram Duvida de se construir uma base grande aí, Andrew Também duvidei, hein? Eu também duvidei Nossa Duvidamos ontem Então eu fiz um dia É, então, galera Cara, eu tô desde Da meio-dia construindo, cara Antes até Eu nem almocei, galera Já é nove horas da noite Eu nem almocei ainda Fiquei construindo as coisas aqui Até a minha cara tá diferente aí no vídeo, né, cara? Sim Véio, eu tô destruído Mas, galera, olha só A base, cara Foi horas Horas e horas e horas Olha a entrada aqui O invasor lá não tá base Lá no fundo Nossa, o canhão chega lá Olha, galera A entrada aqui Olha o Vagante aí, galera Mas o Vagante tá no mundo O Vagante não quer falar com a gente Ele é mudo É, cara Aí, galera A base aí Ela não tá terminada ainda, né? Como vocês podem ver aqui Tá bem vazio Tá com vazamento no teto, hein? Oi? Vazamento? Tá molhado? Nossa, é verdade, cara Tá molhado Tá com vazamento ali, cara É, velho Olha aí, ó, galera Vamos andando por aqui Vamos mostrar a base pra vocês Rapidão Tem a partezinha aqui Essa mini pontezinha, galera Eu fiz ela baixa Porque o telhado é baixo ali também Eu vou mostrar ela de um voador E, cara Eu fiz ela pensando Em muitas coisas Mas, cara, aqui, ó Aqui é uma sacada Pra pousar uns bichos voadores Ó, por exemplo ali, ó Esqueci de colocar um negocinho Ó, tem aqui pra pousar Os bichos grandes voadores, galera Aquele lugar ali Vamos subir lá pra mostrar pra vocês Tem essa escada aqui, ó Esse cara aqui vai em dois lugares Vai aqui pra cima E vai aqui pra esse outro lado, cara Ó, aqui, ó Que top, galera Aqui Chega naquela No lugar de pousar os voadores Aqui, né Topzera Eu coloquei esses detalhes aqui Meio chineses, né Que quem tava falando Curti demais também É, cara Olha o tamanho dela, galera Quando você vê daqui, velho Quando você vê daqui Dessa posição Ela fica enorme a base Vamos ver lá de baixo A estrutura também Tá muito massa Ainda mais na chuva É, cara Aqui, ó Os reflexos, galera Muito bonitos Ó, vamos chegar pra cá Vamos chegar ali em cima Agora Dos dois lados é iguais É, praticamente iguais, galera Tem muita pouca diferença Nos dois lados Aqui, ó Tem uma sacadinha Um pequenininho aqui Em cima do telhado e tal Vamos voltar pra cá Aqui, ó Desse lado também E, ó, galera Essa ponta aqui É o charme, cara Essa ponta aqui É o charme, galera Da base Na minha opinião Uma das coisas mais bonitas Que ela tem Eu moro aqui em cima É meu puleiro aqui, cara Caraca Aí, galera Topzera Essa ponta aqui, cara Você passa por aqui Dá uma olhada Pô, muito bom E como é que eu falei Os dois lados São basicamente iguais, né Como eu falei Tem isso aqui Uma janelinha camperana Que agora que eu vejo Essa janelinha É, cara Sempre tem uma janelinha Dos dois lados lá Aqui não tem, cara Aqui eu esqueci, velho Como eu falei, galera Tem detalhes aqui, cara Que eu não fiz ainda Tem que colocar a janelinha Desses dois lados A ponte do lado de lá Não finalizei ainda Como vocês podem ver aqui, ó Só comecei aqui Mas tem esse outro lado aqui, ó Fazer uma casinha ali E tal, né Finalizar Vamos lá Agora eu vou mostrar Lá embaixo pra vocês Da base, galera Vamos dizer Eu tô andando aqui, galera Pra vocês verem os detalhes Não tô nem correndo Aqui, ó Aqui embaixo, galera É onde você vai entrar Com os dinossauros Aqui na minha base, né Aqui, ó Vamos olhar daqui de baixo, cara Olha isso aqui, galera Olha essa visão Olha essa visão aqui Caraca É muito massa Então, né Ficou muito bom Galera, ó Por exemplo Ali tem o Tem os suportes, né E tal E ali não tem, né Eu vou ter que colocar É muito detalhezinho chato, sabe Que eu vou ter que fazer Mas, ó Aqui tem dois portões Aqui eu nem coloquei Nenhuma parede, né Pra passar os dinossauros Com mais facilidade Aqui não é tão alto Infelizmente, né Então provavelmente Alguém vai bater a cabeça Alguém já abriu aí Boa Olha o tamanho dessa escada Aqui pra gente Chegar aqui embaixo, né Essa rampa aqui Dá vontade de andar, hein É, aqui, ó Grandona Tá correndo aqui na rampa É, então Essa rampa aqui, galera Ela é menos inclinada Que o normal Ela é mais deitada, né Pros próprios dinos Mesmo subirem Porque, ó Tem rampa que o dinos Não sobe As rampas normais Do Ark, na real O dinos não sobe, né Essa aqui é do mod Rustic Caraca, não sabia não Né, então E daí Assim, na real Falei cagado Os bichos até sobem na rampa Só que desse jeito É melhor Pra subir Galera, olha A escada aqui desse lado também, né Acho que eu não subi por aqui Aqui tem uma sacadinha Ali embaixo E tal Casinha top Eu não transferi nada Aqui pra cá ainda E é isso Casinha muito bonita Na minha opinião, hein Grande Faísca Me inspirou a construir Essa casa, hein Se a gente for lá Ver a base do Faísca Vai estar um pouco diferente Mas é inspiração Curti demais, cara Como vocês sabem, né Eu sempre curto passar aí Olhando a base da galera E me inspirando Vamos lá, galera Foi desafiado também, né Foi desafiado É, foi desafiado Se não me desafiassem É, cumpriu o desafio Se não me desafiassem Eu não ia construir Nem após isso aí, cara Eu tava até pensando Se eu ia construir ou não Se eu tô bem sincero Aí eu fui desafiado Nossa, você não falou isso Então, né Aqui, galera Mas agora Vamos começar aqui A construção A construção, não A fabricar Nossas kibbles Vamos lá Kibble Shadow Vamos pegar Muita fibra Electric Egg Volcanic E Hydro Por isso que eu já dorei Todos os bichos, né E tá tudo aí Produzindo ovos E esse aqui Tá coletando King, consegue fazer o seguinte Pra mim? Oi Pega um pouquinho de fibra Pra ajudar Fibra Galera, vamos Eu tô sem foice Sem foice Putz Tô sem foice Galera, eu não tenho O bicho pegar fibra Aqui na base Depois do reset Eu não consegui Dormar nenhum teresina ainda Mas, galera Se eu conseguir pegar Um pouco Pelo menos Não usa muito, não Usa bem pouquinho Aqui, galera Eu vou guardar Um pouco desses ovos Aqui A Jonash é perfeita, cara A Jonash tem foice Ah, isso sim Aqui, galera Ovos aqui Beleza Já temos ovos, galera Usa bem pouquinho Usa um ovo cada Usa um ovo cada Ah, ovo elétrico Ah, nossa Os ovos elétricos Eu peguei o ovo beta, galera Confundi que era os elétrics E quantas cílias precisam? Eu tô com bastante aqui Galera Não temos ovos elétricos Nossa, galera Ah, não tá botando ovo? A Grifin O Grifin bota ovo? Calma aí Isso aqui são É uma feia Por que o urso Não tá botando ovo? Quer dizer O urso, pela lógica Não bota, né? Mas como é mod, galera Tem essa probabilidade Tem o Grifin também Que era pra botar Ah, mas é Grifin macho Ah, Grifin matou Grifin botou? Eu não sei É como é mod, né? Tudo é possível Tá, peguei fibra Ah, muito obrigado Galera Vou fazer um corte aqui Eu vou dar um jeito De ir atrás desses ovos Nem que eu peça pra alguém Porque a gente precisa, né? Nossa, 22 mil Caraca Top demais, ó Daqui dá muita fibra Essa foice, cara É Topzera Aqui, galera Vamos deixar aqui Agora, galera Bora atrás desses ovos aqui Por enquanto Tá tudo na minha basezinha antiga, né? Depois eu me mudo pra lá Em off, galera Beleza? E é isso Ou em live mesmo Quem sabe um dia, né? Beleza, galera Olha só quem apareceu aqui, véi O Vagante Tá aí também Fala aí, Vagante Caraca E aí, gente? Opa Pico Osvaldo Reviveu E também o Yoshi, cara E aí, galera Olha pra cima, André Ô, louco Cadê? Não cheguei ainda Ah, nossa Calma aí que eu já chego Alguém consegue me ver correndo aqui? Você consegue me ver? Ou eu correndo aqui? Cadê você? Cara, é muito bom correr Você joga muito ativendo Nossa Nossa Escondem, véi Eu só vi a crista Caraca Olha lá Uh Nossa Cara, a grama é maior que o Vagante Agora, Volcânico Ah, sério Aqui não tem o Volcânico Tem Alpha Ah, tem Volcânico, sim Galera, eu juro que eu tinha pego O Volcânico é maior Aê Eu domei todas as classes Nossa Como assim? Das elementais, né? Ah, tá Aí, ó Vamos fazer o máximo que deu Deu 18 Kibbles, galera E só bora Vamos procurar aí um bicho Shadow topzera E o que vocês estão fazendo? Nossa, véi Caraca Aqui, ó Tá tentando subir no fim Caraca Ó, galera Enquanto tá fabricando esse Kibble Vamos pegar o Grifin E bora dar uma olhada Na base Aérea, né? Na visão aérea Ó, cheguei Ó, Carolo Cheguei Não, não quero o Piro Pequeno Ah, esse é o meu Que isso, cara? Esse que é o meu, véi? Ah, aqui, ó A base de cima, cara Tá muito top também Aqui, como vocês podem ver Ó, naquele lado ali, ó Tá finalizado, entre aspas, né? Basicamente finalizado Na direita aqui, não Basta de desumilgem aí, ó Coitado do Faís Caraca Tá brincando Então, né? Ah, o Faís que ia fazer o negócio maior ainda Agora, véi Daí depois eu Falei ser maior ainda O Henry falou que vai fazer o reino inteiro aqui, cara O King deu uma ideia de expondir até aqui atrás, cara Aqui, véi Só o básico mesmo, sabe? Só o básico, né? Caraca, tá todo mundo de grifo Aham, é Eu também Ah, é Caraca Agora eu vi Topzinha, galera Piros voadores Piros voadores Vamos pegar a Kiba aqui, galera E só voar atrás desse Shadow Vamos procurar aí Rodar o mapa todo, cara Fazer uma limpa no mapa Procurando esses Shadow Vamos ver, ó Ó, Vagante Toma cuidado Na verdade, não toma cuidado, não Porque é o certo Vai em cima de um Shadow Golem, cara E ataque ele, véi Você não faz ideia o que ele faz É muito top, cara É muito louco, cara Aham Eu fiquei impressionado na hora que eu vi, sinceramente Então, cara Não, você tem que ver, velho O cara quer matar meus grifos Não Não, não, não precisa, cara É só pra você ver o toque, véi É muito top, cara É muito top Tem os Demonic Dilo aqui, gente Olha o que eu achei Cara, três Demonic Dilo aqui, véi Como assim? Caraca, três Uma Mystic Mystic Gerboa, véi Mystic Gerboa Ah, tô vendo aqui Mystic Gerboa Level 1, caraca Depois eu vou tomar um dessa, hein É porque toda Gerboa é nível 1 Uhum Galera, lembrando, né A primeira classe Depois das Elemental Que a gente tá aqui É Shadow Então é o privilégio Então presente pra você, véi Ô, louco Presente? Sim, presente Eu tô aqui na minha base, hein Tá na base? Aham, é que eu fui lá pra trás Daí eu voltei aqui Ah, peraí Eu tô aqui na plataforma Bom, vou usar aqui Cara, o Henry falar que tô na base dele é a mesma coisa que nada, véi O tamanho É, então Qual hômodo você está? Qual parte você está? Aqui, ó Pra você aí, ó Coisa nova aí, ó Deixa eu ver Nossa, Small XP Potion Caraca, véi Aí é top demais Ó Eu vi que isso aí Só pega dropando, galera Não tem como fabricar Essa postura do XP É só dropando Então é muito rara, cara Assim, se você farmar muito com o bicho Não deve ser raro, né Mas É, não tem como fabricar Ó, bora Bora vir pra cá Na verdade, aí Vamos se espalhar Pra procurar o Shadow aí? Bora Daí quem achar primeiro Só falar, véi Só dá um Isso Qualquer Shadow Cara, assim, um bom, né Assim, um bom não Mas um level bom Um level bom Ah Aí você quebra Você primeiro fala Shadow Depois quer um bom É, não Só quer um level Assim Oi Mas você estava falando A evolução depois dos elementais Ah, do elemental Já vem o Shadow É o Shadow já Sim Não é o Mystic? Não, Mystic é depois É o Shadow e o Legendary Não sei Tchau, vamos abrir aqui O Ingrama, galera É o penúltimo Mesmo ovo Mesmo os ovos É, o Shadow Ah, os mesmos ovos É, então vamos assim Vamos tomar o Shadow, galera Já fizemos a Keeble Querendo ou não Nem tinha visto Ah, Vagante Acho que os Legendary Vão ser sonado ainda Eu? É, tem a Keeble já Não sei É, tem o Rock Elemental Rock Elemental, Shadow Aham Vai lá, veja lá, Vagante Vai lá no aula Nossa, nossa, cara Nossa, que ele teleportando Vai lá, ele é o robinho Pra ver o ataque dele 4666 4666 Tem, tem, tem demonic aqui O Alan Nossa, senhora Tá Olha, eu tô seguindo esse laguinho aqui Nossa, brincadeira Peraí, onde é? Marquei, ó Go here Ah, boa, boa, boa Aê, valeu Ó, mais um demonic Véi, tá cheio de demonic d'ilo, cara Nossa, eu tô teleportando muito Ah Tem aquilo ali Tá vendo aquela pedra ali? A pedra? Nossa, uma pedra andando aqui, cara A pedra andando? É um Shadow, é um Shadow Elemental, cara Olha aqui, ó, véi Tem aquele meme Ah, então, é o Rock Golem, véi É, o Rock Golem, aham É o Rock Golem Uma pedra andando Caraca Ele me desmontou, cara Nossa, cuidado Quem que desmontou você? O Golem? Ô, louco, véi O Golem? Matou o Golem Vez? Você viu esse ataque, véi? Mais Golem? O que é isso? O que é isso aqui, cara? Foi um ataque ou um Golem? É uma Artropleura, véi Caraca, velho Olha o jeito do bicho Eu pensei que era um ataque de um outro bicho Eu pensei que era aquele ataque da aranha Parecia muito o ataque da aranha É, então, cara Eu pensei que era isso Mas é um bicho, velho Uma Artropleura Shadow Cara Gostei do Golem, Endro Obrigado Gostou? Ele tá me dando muito cristal Metal Ô, louco Mas ele nem atacou você? Não Eu matei ele, Ritik Nossa Você não deu o ataque dele, cara? Pô, eu falei o ataque, véi Não pra matar ele Caraca Você nem viu o efeito especial, cara É sacanagem Não, mas eu não acho que ele era tão fraco Não, era só pra ver o ataque, véi O efeito do ataque Você já viu, então Se só olhar pra ele e bater Não deu certo Se vocês querem que ele me ataque É trolar Não, não É atacar você É atacar outro bicho Só pra você ver o ataque Logra ele pra alguém Aham Ó, o outro aqui Caraca, eu tô vendo um monte, véi Caraca, galera Eu só achei um Shadow até agora Nossa, vai crachar Nossa, sei lá o que aconteceu Ah, Demaster Olha Alguém domou a Brudimor É domado, não, né? É domado, parece É parado Alguém domou a Brudimor aqui já, galera Olha lá Que nem o King Aí sim, hein Tem um rival, cara É, véi Você não viu a Joanete do King, cara? Eu vi, eu vi Ele gostou da Joanete O Alan não viu a Joanete Quer ver a Joanete Não É legal, cara É melhor que o Oswaldo É Um demônio que diz Eu não quero ver, então Caraca, véi Que top Achei um aqui Nó Achou? Não, eu vou guardar Pra não gravar depois É mentira Caraca Olha aí, ó Aí embaixo Tô vendo, tô vendo É outra atropeleura Cara, 125 Perfeito, cara Marca, marca Marca, marca Marca, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Vem aqui, vem aqui É o Matropelor Shadow 125, tá marcado aqui, ó É ataque Mano Mano, não pode ser isso, véi Perfeito, véi Você tá louco, meu amigo Ó, eu tô atirando ele Vamos ver se... Ah, meu grifo cagou, véi Nossa, cara Meu grifo cagou Tem que tomar cuidado Caraca, não tem que acertar nada Meu Deus, véi Marca de novo Tá Bota Marcado Ah, tô preso no chão Ah, eu não consigo ir pra cima, cara Não consigo ver nada, cara Eu não consigo ir pra cima Eu achei outro Shadow aqui, ó Cara, o grifo tá andando É outro Golem, véi Ah, tá cheio de Golem, né, véi Marca de novo Marca de novo Boa, já marcou Caraca, eu não consigo acertar nenhum tiro, véi O Shadow acertar tiro Você não podia ter achado esse bicho mais perto, não? Cara, véi Como que eu vou decidir O bicho tá Nossa, véi Aqui Então, né, cara Ele parece um cocôzão andando, véi Ah, eu acho que eu tô chegando O cocôzão andando Aqui, ó Alguém consegue ir dando tiro também? Cheguei, cheguei, cheguei Já cheguei Aí, boa Eu não consigo dar tiro, cara Nossa, véi, é enorme, cara É, opa, acertei um Tem 200 milotroporos Ah, foge Melodiu pra mim, cara Eu vi os olhinhos dando Pior que se eu der um tiro, cara Eu vou acertar esse grifo Aí, tá Olha, cara Eu vou pousar e vou correndo Eu vou pousar e vou correndo Tô nem aí Testa lá, Valente Eu vou correndo Ó, eu vou guardar aqui O grifo King E se vira, hein Vamo lá Eu sou rápido, cara Ah, eu sou um pouco Vamo aí Eu coloquei a maioria Meus pontos em speed Porque eu gosto Tá É uma delícia É uma delícia Ó, tá aqui Vocês tão dando flecha beta ou alpha? Alpha Eu tô com alpha Eu acertei um tiro só até agora Ela melhorou? Eu acho que tá boa, cara Tá Depois da atualização Ela voltou ao normal Boa Ai Quer umas alpha? Tô doando a alpha, entendeu? É, eu tenho que ir bastante Tô doando Nossa, eu tenho que ir Véi De graça Ô, Raptor Ô, Raptor Eu tô de graça É, eu tô de graça Cadê ela, véi? Cara, ela entrou aí no mato, véi Ah, eu pulei Não Eu caí nada Vai ser comido Nossa, cara Vem, Andrew Velho, eu não sobe Sobe, velho Me pega, me pega Ah, você daqui Não, não dá pra pegar Sobe Ah, eu caí Não Nossa Cadê ela, cara? Olha o sapo verde O sapo roxo, cara Sabe brilhante Meu Deus, velho O grifinho não pega, não? Pega, velho Me pegaram aqui, cara Nossa Pegaram Peguei o piru errado, velho Me roubaram do nada, cara Me roubaram Ah, tá ali Nossa, cara Ali? Não, aonde? Tá ali, ó, tá marcada Tá marcada Eu não tenho medo de atropleu, velho Eu não tenho medo de atropleu Aqui, Alan A Joanesh Caraca Queria ver a Joanesh? Cuidado Caraca Nossa, tem alguma coisa ali em cima Mítico Paraceratéria Tô tacando o grifo Mostra o seu poder aí, véi Mostra o seu poder Nossa, eu vou mostrar o meu poder Vai morrer o atropleu, né Nossa, cara Cara, vocês tem um poder aqui, velho Eu tô matando a palavra sozinho Cara, o... O Indra falou artropleu Eu imaginei uma... Outra coisa Pô, acertei umas três flechadas já, né Deixa eu ir Eu tava embaixo Aê, boa Aê, boa É Cara, o bicho é lerdão, Indra Ah, tem um bicho gigante ali É, mas me diz uma coisa Isso aqui não é fácil Tomar nessa passiva Caraca, ela cuspiu uma parada em tudo Nossa, o que aconteceu? Vou morrer Tô pegando fogo Tô pegando fogo, véi Vou morrer Morrer Nossa Caraca, véi Morreu? Galera, vou voltar lá Galera Chegamos aqui já É... Isso agora, ó O... Quem tá com a Joanete E... Cadê o bicho? Olha, tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Beleza Ela tá braba, hein Cuidado É, ele tá... Tá vindo, cara Ó, caiu Cara, o pior que eu não tô nem vendo ela de vez Ali Ó, tá marcado, tá marcado Tô acertando Ele já tá com 79 mil, galera 80 82 Caraca, tá aumentando bem Pula Aqui Caraca Cara, ela é rápida, cara Eu não consigo acompanhar ela Mas acabou de falar que ele é lento Sai daí, bagulho Eu tô tentando Caraca, esse bicho gigante aqui Nossa, velho Nossa, eu desviei, você viu? Galera, eu tô sem o peru Caraca, quanto jacaré Calma Ah, eu derruba essas árvores aí Caraca Nossa, velho Um crocodilo aqui, velho Ai, meu Deus, velho Alpha Sarko Alguém consegue tal Alpha Sarko Nossa, velho Nossa, velho Nossa, que stiquiu, mano Salva meu grifinho, alguém, por favor Pega, pega no pokéball Ah, deu uma alagada Nossa, ela alagou muito, velho Aí, peguei, eu peguei o grifinho Peguei o grifinho Valeu, valeu, valeu Nasci aqui na casa do King, velho Que é o meu esperto Beleza Vou aproveitar e pegar os bichos dele Aham Chega já Pega, pega tudo Mata, destrói a base também Que isso? Boa estrela Cara, acertei um tiro nela Nossa, velho Nossa, velho Explosão ali Caraca, velho Caraca, velho Boa Que delícia Ai, tô preso É Tô vendo nada Joanete Ó, sabe o Alan que eu moro no porão do Ender Caraca Achei você, atroplei O porão do Ender é maior que a minha base Caraca, agora eu vou pegar ele Ela é boa Ah, velho E agora? Joanete, ajuda aqui, velho Mata o jacaré O jacaré Caraca, eu quero fazer Thumb Ah, não Thumb, velho O cara só pensa em Thumb Cara, para com isso, velho O bicho tá matando todo mundo Caraca Eu tô correndo, velho Tem que ter uma Thumb boa Senão ninguém vai ver, velho Nossa Bota a Thumb, o Alan gritando Cadê o bicho? Tem alguém pegando fogo ali Nossa, eu tô acertando muito Torpo nela, velho Boa Ó, o Joanete matou ali Ah, tô vendo aqui Ah, aí Eu busquei, velho Caraca, é o Mario Onix aqui Mario Onix, Mario Onix, mata ele Ah, aí, muito obrigado Ah, de novo eu, velho Nossa Caraca O lagante hoje tá com Então, né Ah, eu vou ficar aqui agora, gente Só segura ela Que eu vou ficar preso Eu vou ficar aqui em cima Calma aí, ó Eu tenho uma caverninha aqui Acho que eu prendo ela aqui Calma aí Tem um item aqui Tem, tem, ó Death Recover Ai, é o túmulo lá, velho É um túmulo Ah, não Oi Tem o Recovery Tem na minha base Tem na minha base Ah, e ela tá aqui Caraca, ela tá correndo atrás E me, velho Não Ah, morreu Morri Caraca, galera Morreu? Galera, olha isso, velho Eu tô acertando o Critical nela aqui E ela tá quase desmaiando, galera Olha isso 208 212 já Caraca, velho Aqui, ó, galera Até bugou Até buguei Ó, 355 de dano, galera Mas um tiro Nossa, tomou uma picada, velho Tomou uma picada Caraca Não Não corre, Ender Corre Um Teresino beta aqui, velho Ela desmaiou? Desmaiou? Acho que desmaiou, cara Ela tava com muito torpor aumentando Bota aí pra mim Ah, galera Ah, o Teresino Ela tá mostrando que desmaiou Mas eu acho que a péssima notícia Que fica no passivo Ah, no passivo É, porque não tá mostrando a barra de nada ali Ah, tá Eu vou tentar chegar aí Cara, quase desmaí, velho Olha, é porque eu não cheguei a entrar Só entra lá Só ir lá pra ver Calma aí Ah, eu tô chegando Aí Ah, dá pra acessar o inventário Ah, boa Coloquei aqui 12 Que eu acho que vai comer 12 Ah, tá comendo Tá comendo? Ah, maravilha Boa Perfeito, galera Artropleura Shadow Level 125 Topzera Level 8 Ah, eu vou desmaiar Nossa Caraca, o meu torpor chegou no máximo Não desmaí Perfeito Ué? Cara, sério, velho Aqui, ó Tu quase me montou um fio de vida Torpor chegou no máximo Não desmaiou Ah, eu dou morto Nossa Ai, eu dou morto Caraca Parabéns Acho que você Nossa Eu buguei o jogo Você transcendeu, velho Eu acho que aí sim Olha lá, cara Olha lá Eu tô com 12 torpor Não desmaio Nossa O cara é o deus do ar Ó, galera Precisa de Cela Vamos só pegar ela aqui E só bora Você tá com o meu grifinho, né? Eu tô com os dois Aham Ó, eu vou jogar o Vou jogar aqui embaixo Aqui, ó Vamos lá Vou jogar o meu também E só bora pra casa, galera Vamos fazer essa cela aqui rapidão E, galera, eu vou testar o bicho No próximo episódio, cara Olha, gente É a cara do filme, vai, gente Só bora Na verdade, eu esqueci do King, velho É, velho Caraca Eu tô indo embora sem mim Sim, tô Olha como as coisas são Nossa De verdade, eu sei quem são Aqui, galera Só bora Será que eu posso dar razão Vou agarrar de você? Não Não dá Você agarrando? Ai Olha, tem um piteiro preso na minha base O cara me solta, Toria Caraca Ó, até carregar tudo, velho Demora um milhão de anos Só vai Cara, por que que eu tô com turpo alto Se eu tô de boa, velho? Hum, ó Aqui, galera Bora jogar a Arthropleura E aí, tem um nome pra Arthropleura? Vocês, hein? Eu tenho Ô, louco, hein? Shake Shake? Shake? É É porque ela chalece muito, velho Nossa, o cara manja de inglês Ela chacoalha pra caramba, cara Shake? Com esse H? Nossa, velho O H não funciona, cara Mano O tamanho do Dillow O que é isso, velho? O H não funciona, cara Ué? O H não tá funcionando O H não tá funcionando Tentem colocar vocês aí Meu, funciona Cara Não, não Eu tô nem a base, né? É Ajudou Ali do lado, velho A direita Eu tô na base principal, por enquanto Cara, vamos fazer um ponto de encontro Que não é baseiro aqui Verdade, velho Aqui, ó Faz esse pilarzão aqui de pedra Ah, é verdade Ó, tenta colocar o nome Shake Galera, enquanto isso Vamos tentar fazer a cela É Arthropleura Cadê a Shake? Nossa, que minhocão, hein? Tem que aprender Ah, é Já tá aprendido Pô, precisa de cela pra montar nisso? Eu preciso Chatão Só segurar, né? Cadê o olho dela? É Posso Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ih, ia faltar item, galera Vou fazer essa Mais daqui de longe, Vagant Shake Parece um É um Creeper É um Creeper de longe O rosto da aranha Caraca Cadê? É que era o Creeper Nossa É verdade É um Creeper, mano Caraca, velho Topzeiro De longe, Alan De longe Ah, Joanete Aqui de onde nós está? Olha Caraca, hein Topzeiro, hein? Mas, galera Vou finalizando o episódio por aqui Deixa o like Inscreva-se Compartilha com o meu outro vídeo Que vai ajudar a mãe a crescer Domamos aqui O Shake A Shadow Artropleura Eu vou testar no próximo episódio isso aqui Nossa, cara Vem aí, vem Vamos ver os ataques Do outro episódio Dislike? Dislike nada, hein? Ah, não pode dar dislike Nossa, cara Tô zoando, velho Tô zoando Tô empolgado pra mim, hein? Eu quero ver também Vou ativar o sino aqui Pra não perder o caso Aí, ó, galera Ativa o sino, hein? Vamos ver o próximo vídeo, hein? Mas, galera O meu já tá estimado, hein? E tchau, falou E Até mais Tchau, tchau